Boa noite pessoal do Rio Branco, Acre Das cidades do Rio Grande Rio Branco quer dizer Infelizmente não vai ter bolsa integral Só vai ter uma bolsa vacial E pra cotista ainda por cima Então Quem tiver com dinheiro né De investir na odontologia Por aí só tem uma vaga só Infelizmente Foram muito Cortes De investimento Por causa da corrupção dos governos passados Que abrangeram demais E também incluíram universidades incapazes De nível 4 É porque as universidades São divididas em 3 níveis Infelizmente Só vai ter uma bolsa parcial A bolsa integral O nome já está dizendo Integral é 100% que o governo federal É pagar E a bolsa parcial Tá aí né É um custo noturno ainda por cima Mas vale a pena O investimento Quem for bem aplicado aí E quem quiser mudar de vida Porque a odontologia lá Nesse tipo de mercado aí Que é muito pequeno né Como é Rio Branco, Acre Se quem tiver algum tipo de dúvida Escreva no comentário por favor E diga a situação da sua cidade Pra ver se a gente consegue melhorar isso Pra 2022 né Infelizmente o governo federal Não pode investir na odontologia Na cidade do Rio Branco, Acre Como ocorreu por causa das consequências dos governos passados Que abrangido demais E foram irresponsáveis né Infelizmente só temos uma vaga Na bolsa parcial Aqui está Olha Aqui no seu lado direito Tem um negócio verde Esse placarzinho verde Aqui diz As corta As corta e ampla Aí está com 3.1 Quer dizer que não tem nada Aí para a bolsa parcial Só tem uma Aí pode ser parcialidade De 80 a 50% Mas eu acho que é 50% Então de 2.566 A metade disso Você aqui vai pagar Parece que ele já está dizendo A mensalidade com desconto já né É isso mesmo Já está dizendo aí o preço Que vocês vão ter que pagar Para esse recurso Mas vale o investimento É 3 anos de estudos E Quem quiser fazer Sua Negócio Até mais